Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Eu não queria trazer esse vídeo tão rápido, mas a gente não escolhe, né? Só que agora a gente vai melhorar esse motorzinho que a Yamaha fez A gente não tem o que reclamar desse motor, porque... Na realidade você vai conhecer ele agora, né? Neguinho, os caras aqui falaram, avisaram nós que a Biela quebrava Mano, tanto de nitro que não usou, tanto de pau que não usou nessa moto Mano, tipo assim, tem que tirar o chapéu que o bagulho ganhou, doido Se fosse uma moto de gasolininha, originalzinha, difícil quebrar assim, mano Mas aí rapaziada, vamos ver o que aconteceu nesse brabo aqui Então o Neguinho já começou a desmontar aqui, rapaziada, ó Já tirou o brabo, né? O GRS O pai dos escape da baixa cilindrada Eu vou falar isso aqui, isso aqui é um RS Um GRS, tipo, real mesmo A curva inteira da GRS É isso aí rapaziada É que isso aqui ainda tá em off, tá em teste Mas o tio Ganso desenvolveu esse equipamento especial pra nossa moto Que anda com combustível trocado, uma moto de corrida Mas ele tá em desenvolvimento também, a moto original O cara vai só chegar e pôr, e já vai ter o resultado gratificante É isso aí rapaziada, então vamos ver o que aconteceu nesse motorzinho E o foco é sim manter ele original ainda A gente não vai fazer nenhum tipo de preparação ainda, tipo uma preparação brusca A gente vai analisar, ver se realmente foi biela, o que aconteceu nesse motor aqui Pode ver que não tem bloco quebrado, nada É isso aí galera A gente tinha feito na última corrida Um trampo no volante, né? A gente fez um alívio no volante, fazer uns testes E a gente achou que era o problema no volante, né Neguinho? A moto deu um probleminha, já de válvula, essa moto já De válvula não, de comando A moto roeu o comando, a gente arrumou Aí a moto deu um problema na placa de partida Nego Bala foi, arrancou a placa de partida Porque quebrou e a gente não foi atrás pra comprar uma pra adaptar E a gente tirou o motor de partida Como a gente tirou a placa, a gente eliminou o motor também Porque não tem porque o motor ficar aí só fazendo peso, né Neguinho? Quem vê desse lado aqui vai ver que não tem motor de partida Fiz um trampinho ali, ó Aí rapaziada, é isso aí E outra coisa também A gente arrancou o volante achando que era algum problema no volante Mas não era o volante, o volante estava intacto aqui Não deu problema no volante, o motor está travado Pode ver que o motor não roda, a gente já tentou forçar Mano, travou alguma coisa, travou Neguinho Ah, certeza E é isso aí rapaziada, Nego Bala vai tirar o motor do quadro aqui E vamos descobrir o que aconteceu O Bala começou a desmontar já do motor, rapaziada Ó, já tirou a tampa de válvula Agora, tipo, primeira coisa Comando, Nego Bala O que você acha? Comando para filé, mano Comando para filé? Zero bala Zero bala? Uhum Então o comando não foi? Comando não foi, mano Então é macho, rapaziada Vamos começar a desmontar Rapaziada, o Nego Bala já arrancou os prisioneiros Olha o matelo E agora a gente vai descolar, mano O motor originalzinho Mas não vem bem colado, né, mano? Coladeio Rapaziada Vamos descolar ele agora Vai, Neguinho Barreta E aí, arrancou Arrancaste os prisioneiros? Está pronto Aqui, tirado Agora é a hora Agora é a hora da verdade? Tirar tudo aqui Arrancar tudo Até que está sem prisioneiro Ele vai sair Tudão aqui, ó É, mano Vamos descolar aqui embaixo Rapaziada O que que será? Opa Acho que quebrou bem ela, mano Belada Quebrou mesmo É nada, Negu Bala Quebrou mesmo Nossa Rapaziada do céu, mano Olha O arregaço Cadê, Neguinho? Olha a finurinha do bagulho, mano Ah, ó louco, Neguinho Olha aí a finurinha Está tirando Olha aqui Um graveto de paliteto Biela Sabia que era biela, mano Sabe por quê? Porque Enquanto quebrou sua BM Fez a mesma coisa Fez a mesma coisa? Igualzinho, mano O cincão foi igual Igualzinho A diferença estava no dinamômetro, né? Que bagulho louco, mano Você está doido E o cabeçote, Neguinho Será que salvou? Segura aí Para não ver esse cabeçote aí Vamos ver, galera Mas olha aqui O arregaço aqui dentro, mano Nossa, o balanceiro Também foi beleléu aqui, Neguinho Nossa, entortou o balanceiro Mano, o balanceiro aqui, Neguinho Falava pra você que se bobear Dá pra dar pra dar pra dar um de 150, viu? Talvez dá pra dar pra dar um de 150 É, o cabeçote O cabeçote é filé, aí Rapaziada, ó O cabeçote é filé Nossa, que estouro, Neguinho Nossa, agora o cilindrão ali Nossa, moeu Quebrou a camisa Quebrou tudo, Neguinho Já era Já era, doido Olha lá Regaço que fez, galera Cê tá doido Chama Isso aí, galera Agora abriu o motor inteiro, né? Tem jeito Vamos terminar de desmontar E ver que se não quebrou o câmbio Nada aí pra dentro, rapaziada Marcha Galera, como vocês podem ver aí, ó O cilindrão ali já era Pistão moeu O pistão tá lá dentro Despedaçou tudo Cabeçote aqui Não aconteceu nada, tá, galera? Filé do boi Embreagem Negu Balagua tá tirando a embreagem O sistema da embreagem aqui é muito louco É um sistema deslizante É um sistema bem parecido com o da S1000 aí Top Tipo Ninja 400 Mesma coisa, mano A embreagem do bagulho aqui É nave, galera Chama As engrenagens já tudo rei Só, tudo aliviado, ó Tipo, não tem muito o que mexer Aqui nas engrenagens, tá ligado? Aliviar A biela ficou só no cotoco Balanceiro a gente perdeu A gente vai fazer o carro de balanceiro Ver se é Igual de alguma moto A bieleta aqui, ó A biela parece um graveto, neguinho Né? Nossa, cê Cê tá louco, mano Vamos abrir esse motor no meio, rapaziada E marcha, mano Olha que da hora daqui Vou colocar um sensor aqui De velocidade De velocidade, né? Chama, tá apertadíssimo Como que ele soltou, né? Nossa, que os engrenheiros apertam Bem apertados, né, mano? Eu percebo que não tem o mais Tudo em um ponto que eu mostro Nossa, aqui não dá pra Tem que arrancar a tampa Pra poder apertar, né, mano? É Nossa, que nem essa é passada, hein? Cê tá doido, rapaziada Vamos terminar de tirar as coisas aqui E vamos Arrebentar esse motor no meio Galera, e outra novidade O Vila Breitim que é igual o da Pop, neguinho Lenta prensado É, aparentemente sim Aparentemente, lenta prensado Lenta prensado, sim Aí, rapaziada, abrindo o motor inteiro Olha aqui todas as peças aqui, ó Chama Olha o câmbio Quebrou o que? O lojamento Acho que aqui não vai em óleo, não Aqui se fala, né? É, rapaziada Já fez um regacinho, hein? Coitado Olha o câmbio do bagulho E o câmbio, mano Minha preocupação aqui é o câmbio Esse aí esmarcha Peguei nada Tá inteiro, mano, o câmbio Ufa O câmbio tá filé, doido Olha uma mola aqui Ramolenta Cada coisa que o pessoal faz Qual que é a fita, neguinho? Essa mola aí, não tem nada a ver Essa mola? É, o Vila Breitim tá O que eu tiver que tá ligado Você vai tomar esse vídeo do Vila Breitim? A chaveta, mano Nossa, eu tô tomando a chaveta A galera que vai aqui no bagulho? É, tá filé, né, negu O Vila Breitim? Tá Vamos ver, biela aqui, mano Tem que desmontar essa biela aí Ver a grossura do rolamento Certinho As pessoas do Do diâmetro O balanceiro já era O balanceiro já era mesmo Mano Rapaz, pega um balanceiro de 150 Só para analisar, mano Os fatos Falar pra você aqui Vai ser mais ou menos parecido, hein Alguns pedaços do pistão Alguns pedaços do pistão, tá aqui Vem, Henrique Aham Aqui, ó Só tornei a ponta Mandar fazer outra ponta aqui, ó Ou não, né, mano Não usa a porca de 150 mesmo Usa a porca de 150, já era Só a chaveta Vai ter que fazer um trampo da chave Ela corta aqui, ó Pum, esse pedacinho E... É isso aí Mas aí não vai desenrolar fácil Eu vou na Yamaha Vai que tem algum dia Alguma moto parecida lá, né Enquanto menos a adaptação É, quanto menos a adaptação que tiver É isso aí, rapaziada Então Esse foi o que aconteceu com a nossa R15 É um iPhone É isso aí, rapaziada É... A gente agora vai analisar aqui É... Biela A gente vai ter que atrasar uma bela forjada, neguinho O eixo é diferente É diferente? Não, eu vou atrás Não, mas dá pra encher de sol daqui, ó Não, eu vou atrás de um Último caso, mas adapta um desse Mas eu vou fazer o corre pra ir atrás, né Gubado Se ele entortar, já era Mas vamos passar lá e desencortar o torneio Deixa ele vir em tudo, bonitinho Então é isso Primeira Uma das primeiras R15 do Brasil Eu acho que a pior quebra Mas será que tem algum R15 já na internet Que quebrou desse jeito, neguinho? Não, deixei Que não, né Tem várias que quebrou a biela, né É, mas ninguém mostrou Mas é o primeiro que tá mostrando Mas o motor guerreiro Motor correu bastante Conseguiu brincar Conseguiu dar pau em todas as starts Que apareceu aí As standard, no caso, né E é isso aí, rapaziada Então esse foi o videozão de hoje E agora os próximos vídeos A gente vai mostrar pra vocês Não corre risco de Se jogar, não Chama, rapaz Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend